Oi gente, cheguei! Você quer aprender a fazer este delicioso pão caseiro de cenoura? Então, vamos para o passo a passo. Para fazer o meu pão de cenoura, eu vou usar 150 gramas de cenoura. 150 ml de água. 150 gramas de cenoura de cenoura de cenoura. Agora, eu vou triturar a cenoura em um liquidificador. Eu já triturei a cenoura, agora eu vou colocar na bacia. Eu vou adicionar uma colher de fermento biológico seco, fermento para pão. 1,5 colher de sal. 2 colheres de açúcar. E 2 colheres de óleo. Agora, eu vou misturar bem estes ingredientes. Eu vou colocar a farinha de trigo aos poucos. No final, eu informo quanto de farinha de trigo eu usei. E 2 colheres de açúcar. Legenda Adriana Zanotto 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 Espero que você tenha gostado Raimundo Almeida, sem rodeio e direto ao ponto.